Já que a gente está falando de militares, vamos falar sobre essa entrevista do presidente do Tribunal Superior Militar. É muito interessante essa visão. Não é a primeira vez que ele já deixa claro isso, mas essa declaração do ministro José Liparente Camelo é muito interessante. Ele concedeu uma entrevista à Band News TV e ele afirmou que o Brasil não é um país comunista. Ele não é um país comunista. Ele disse, o comunismo acabou. Para mim não existe comunismo. No Brasil não existe outra coisa. O presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula ou jamais o vi como um comunista. As pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda realmente, ela quer um Brasil melhor, um Brasil mais solidário, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então ser de esquerda não é ser comunismo. E o comunismo, para mim, não existe no nosso país. Será que é uma opinião isolada entre os militares ou não? Esse coro está aumentando, hein, Reinaldo? Eu acho que não é isolada. Eu acho que boa parte dos militares, com mínimo de juízo, sabe disso. É uma posição, de fato, mais avançada do que hoje a de muitos editorialistas, de grandes veículos de comunicação, que resolveram reinventar a paranoia comunista. está acima do pensamento médio em qualidade de parte considerável do empresariado brasileiro, especialmente de alguns setores, em particular o agro, por exemplo. Muitos deles ficam falando dessa coisa de comunismo, embora tenha o maior plano safra da história, proporcionado pelo governo Lula, contra o qual eles vociferam tanto. Mas ele está absolutamente certo. É evidente. Vamos lá. Comunismo? Onde? Comunismo acabou. Não tem mais. Onde tem comunismo? Ah, Cuba? Tem lá um negócio que poderia ser considerado quase como... A China? A China é comunista? Comunista mesmo, no sentido que se entende? Comunismo? Da propriedade coletiva dos meios de produção e a proibição de haver a propriedade privada de meios de produção? Isso é uma besteira? Onde é que tem isso? Acho que Coreia é do Norte. Mas nem aquilo pode ser considerado comunismo, porque o comunismo não tem... O poder do comunismo não é hereditário, de família e tal. Como é lá. Aquilo lá se criou uma aristocracia da morte na Coreia do Norte. Então, o comunismo como tal acabou. Acabou. Obviamente, não existe no Brasil, nunca existiu. E Lula nunca foi comunista. Boa parte dos valores do Lula nem mesmo se pode dizer que são classicamente de esquerda. Boa parte dos posicionamentos de Lula é o que no mundo se chama social-democracia. tem um viés aí progressista, digamos assim. E ele mesmo falando, o Francisco Joseli Camelo, falando, olha, ser de esquerda não quer dizer ser comunista. E é verdade. O que é ser de esquerda hoje? O que é ser de direita hoje? Esse debate já existe há algum tempo. Talvez, eu só não tenho certeza se foi o último livro do Norberto Bobb, mas acho que é, se não é o último, um dos últimos. Ele escreveu um livrinho pequenininho, precioso, chamado Direita e Esquerda. Ele diz, olha, basicamente, o que separa a direita e a esquerda é um compromisso mais agudo ou menos agudo com a justiça social. É isso. A direita tem menos compromisso com a justiça social, com políticas e justiça, políticas instrumentais que levam à justiça social. Porque tem toda uma tese, economia crescendo, você dando mais poder às pessoas, a iniciativa privada, cobrando menos impostos e tal. E você consegue realizar, então, fazer uma boa sociedade. E a esquerda, que acredita na intervenção do poder do Estado, e isso pode ser mais presente ou menos presente, para corrigir desigualdades. Para minorar desigualdades. Então, essa é a diferença entre esquerda e direita. Agora, a ideia de que exista uma ameaça comunista, obviamente, é uma besteira. Tanto é uma besteira que a extrema-direita sabe disso. Também ela. E como eu sei que ela sabe disso? Porque ela não está mais empenhada. Veja que a discussão da extrema-direita hoje tem muito pouco a ver com a economia. Quase nada. Quase nada. A extrema-direita hoje se apega à guerra cultural, à guerra de valores. E alguns temas ali que inoculam medo na sociedade, então, por exemplo, a extrema-direita europeia e a questão da imigração. A mesma coisa faz o Donald Trump nos Estados Unidos. A questão do aborto, a questão da vacina, a questão da sexualidade. Então, hoje, a extrema-direita, ela se diz antiglobalista e, portanto, ao se dizer antiglobalista, ela se opõe claramente a uma fase do capitalismo. Que também traz contradições, de fato, que também tem deserdados, de fato. Quem é o eleitorado do Trump nos Estados Unidos? O eleitorado do Trump nos Estados Unidos tem, claro, um monte de ricos e tal, mas isso também usar entre os democratas. Mas o eleitorado médio do Trump é um trabalhador com menos instrução e, geralmente, um tanto empobrecido, na comparação com outras categorias. Então, não é mais, a extrema-direita não está mais apegada a questões essencialmente econômicas. O Biden tem uma política, vamos lá, o Biden tem uma política protecionista nos Estados Unidos, de intervenção do Estado na economia. Uma única empresa que eles importaram de Taiwan custou 50 bilhões de dólares para produzir chips ali no Arizona. A intervenção dos Estados Unidos na economia, do Estado americano na economia, é uma intervenção multitrilionária. Vamos ver se o Trump está atacando isso no Biden. Não. Na verdade, ele se oferece para ser ainda mais protecionista. Ele participou de um comício em Ohio, lá em favor de um candidato a senador da turma dele. Aí ele disse, olha aqui, meu amigo Xi Jinping é meu amigo e tal, mas quer dizer o seguinte, essas empresas que vocês estão fazendo no México de automóveis, eu quero dizer que cada carro que entrar nos Estados Unidos vai pagar 100% de imposto. isso é capitalismo liberal, é o que? Em tese a direita deveria ser essa, deveria ser essa pegada. Não. Chega de impostos, livre circulação de mercadorias, essa é a tese. Eu te diria que há 40 anos, 30 anos, quem é que defenderia um imposto desse tamanho para entrar algum produto nos Estados Unidos? Seria um candidato esquerdo. Então, de fato, vamos lá, voltamos ao ponto. O comunismo acabou, não tem mais. A questão de esquerda e direita, e eu acho que o Bob acerta nisso, poderia ser, do ponto de vista econômico, você ter um compromisso maior ou menor com a justiça social, não no sentido moral, é de ter políticas de justiça social como instrumentos de intervenção na vida pública, a esquerda querendo mais, a direita querendo menos, e aí nós estamos falando do terreno da direita civilizada, da esquerda civilizada. E você tem a extrema-direita hoje, que é essa, sim, que toma o terreno da direita, mundo afora, que nem está preocupada com isso. Está preocupada, é reacionária, portanto, fazer o mundo andar para trás na área dos costumes, que é o que se faz aqui. Tanto é que a direita brasileira tem... O empresariado brasileiro tem a reclamar o quê do Lula? Nada. Todos os indicadores melhoraram. Hoje, o empresariado é atendido com muito mais rapidez do que durante o governo Bolsonaro. Ah, a reclamar o quê? O governo que paga precatório, porque tem calote. Nada. E, no entanto, existe um mal-estar aqui e ali. Quando a gente vai ver, isso tudo está colocado na esfera dos valores. Só. E esses bostinhos que ficam nas redes... A comunidade... Não sabem nem o que falam. Não têm nem noção do que falam. Procuram só exacerbar ódios. Não têm base econômica naquilo que dizem. Não têm base econômica naquilo que faziam. Não têm base econômica naquilo que faziam. Vamos.